É rapaz, eu não me ligo porque eu tô desse jeito, porque eu tô gripado, sabe? Né? Agripei assim, né? Hoje nós vamos ver mais um episódio feito por fã, um episódio fã-made, que é o PsicoStars. Os créditos estão aí do cara que fez isso, é o Grenaldo que fez isso. Vamos embora, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e já, comemora! Aí entro de igualzinha de mais sim monstros, não sei porque a maioria das pessoas faz os ovos dos monstros, sendo que nem precisa depois de mais sim monstros. Ou da cota? Da cota é um T. Caraca, olha esse personagem aqui que é tipo o Cibop. Eu não sei, eu acabei de chegar. Ou ele é doido, ou ele é doido. O que é esse? Virou um Cibop agora? Enquanto isso, em outro lugar... Caraca, olha a aranha, aranha de pedra. O engraçado é que esse universo não tem tema, é que nem me apresentou antigamente. Caraca, um brachossauro de duas cabeças, eu gosto de dinossauros. A dó do dia. Agora ele começou. Eu não quero saber quem começou, agora vem a... Ai, 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 ai. Não quero saber. E aí, mano, você acha que vai dar certo? Qual o personagem que o Grãos fez pra mim? Eu não falei que o Grãos fez pra mim. Eu não falei que o Grãos fez mal, forçado. Eu não perguntei agora. Três, dois, um, e... Misericórdia, a bomba atômica. Tá aparecendo a Rússia tendo a destruir a Ucrânia. Misericórdia. O cara não foi no escadinho, o cara foi explodido. Enquanto isso, de novo. Olha, você tá ligado que ele é como uma chuva de um grande, né? Nossa. Conta isso pra fazer a voz do Zocchi aplicativo de efeitos que eu uso. Aaaaaaah! Cadê os Monsters Tars que eu tô esperando? Já faz muito tempo. Cadê os Monsters Tars, minha gente? O episódio é só isso. Bom, rapaziada, esse é o episódio. Espero que vocês tenham gostado e fui. E eu vou dar um recado aqui pro Grenaldo. Grenaldo, por favor, coloque meus personagens na parte 2 do episódio. Tem que dizer, não entendo de parte 2, o segundo episódio de Monsters Tars. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. O que eu achei? Eu achei o episódio muito bom. Mas deveria ser mais longo, como se fosse um episódio normal, que é um pouco longo. Isso é muito curto. Tá que nem o episódio 7 de Hall of Stars. Muito curto. Mas muito curto mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e fui. E Grenaldo, você tem que ver, você tem que fazer episódios mais longos pra realmente ser um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E fui, rapaziada. Falou. Eu dou uma nota 10 pra série. Tchau. Tchau. Tchau.